Fala rapaziadinha, beleza? Tudo bem? Hoje eu vou trazer pra você 3 priores rações no meu ponto de vista Hoje, as rações que a gente tem é muita competitividade A gente não sabe qual que é uma, qual que é outra E a gente vai falar isso também no canal Outra coisa também galerinha, é que você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe Acione o sininho de notificações em todos Porque aí você vai ficar por dentro das notificações E também de vídeos que são lançados diariamente aqui no canal Bom, nessa hora você deve estar na hora de almoço E eu estou gravando esse vídeo pra você Hoje, de acordo com o nosso ponto de vista A gente vai trazer as 3 piores rações do mercado E que, se você botar pro seu trinca-ferro Apesar dos apesares Com certeza, ao longo prazo Você vai conseguir fazer aquilo que você menos esperava que acontecesse Que é o mal que você tanto precisa Beleza? Tamo junto? A primeira ração que eu acho que é, sem dúvida Uma ração totalmente errada Pros tempos de hoje Até porque as empresas Elas continuam apontando Tá? Apostando nessas rações Porque ainda tem pessoas que ainda não descobriram a informação correta Boiadeiro Mix Meu Deus do céu O nome já está falando, né? Nada contra a marca Mas é contra o que essa marca está produzindo Sem dúvida Uma ração A base de sementes Muito ruim Muito ruim Porque a quantidade de sementes que tem nessa ração Sementes envelhecidas Sementes de casca dura Sementes que não tem miolo nenhum Não tem qualidade nenhum Uma ração que tem muita gordura Tem muito cheiro Pra mim, não passa Essa pra mim, de longe, vai ser a melhor Eu preciso de uma ração pro meu pássaro Que ela tem uma variedade Uma exclusividade única O que eu quero dizer É que em um grãozinho de ração Tem que ter a quantidade de nutrientes Fibras E minerais que o meu pássaro precisa Boiadeiro Mix Usei muito E sei o que eu estou falando Toda ração A base de sementes Ela, sem dúvida Não presta E o seu trinca-ferro É quem perde com isso Agora, fica ao seu critério Comprar ou não comprar Ter ou não ter Colocar ou não colocar pra ele Ah, JH, mas eu coloco E o meu trinca-ferro come muito bem Se eu tivesse preso E não tivesse outra opção Eu também teria que comer A cadeia está cheia de gente Comendo rango azedo Vai fazer o que? É o que tem A segunda ração Que eu acho Que desvaloriza O seu trinca-ferro Você pode procurar essa ração no mercado Essas rações existem Eu pesquisei bastante São, sem dúvida Sua nutritividade Baseada em sementes Trinca-ferro Alta performance Se você procurar essa ração Você vai ver que tem Tanta semente Tanta semente Que misturar ela No meio de outra ração Fica, sem dúvida Sendo uma perca de tempo Trinca-ferro Alta performance Eu não sei no que Que isso aumenta a performance Um monte de girassol Um monte de cânhamo Um monte de troço morto No meio da ração Coisas envelhecidas Que estão dentro daquela sacola Com conservantes Até o teto Eu já usei Quando eu não entendia Não sabia E hoje Estou passando esse conselho Para você Chegou numa prateleira Viu que está escrito Trinca-ferro Alta performance Boiadeiro mix Saia fora disso Porque esse tipo de ração Além de dar uma diarreia Além de entupir Aí o ânus do seu pássaro Além de dar Aquele machucado Na ponta da língua O seu pássaro ainda Vai sofrer De diarreia Queda de pena Muda encruada E olha Posso ser sincero Para você Tem muita gente Que dá para o trinca-ferro Porque é barato Porque não tem informação De coisa boa Chega numa loja Vai comprar uma nutrópica Chega lá Vai comprar uma selecta Vai comprar um halcon O cara olha aquilo E fala É muito caro Eu não vou conseguir Manter isso Mas mal ele sabe Que quando ele Colocar dentro do vidrinho No porta-comidas do pássaro Aquilo ali dura Para caramba Então Trinca-ferro Alta performance Para mim É a segunda ração Reprovada E a terceira E última É a ração Turbinada Frutas e insetos Para trinca-ferro A base de sementes Também Essa ração Turbinada Ela pelo nome Faz você imaginar Que é uma ração De super destaque Porque está escrito ali Turbinada Assim As pessoas usam A embalagem Para conquistar você E depois que você Compra E paga Leva para casa Você fica Observando O quanto que o pássaro Come dessas coisas Come Joga no fundo da gaiola Pega Do fundo da gaiola Sobe Bota dentro Do bebedouro Isso Acontece muito Quando eu não tenho noção De ração Estrusada O que é A ração Estrusada A ração Estrusada É a construção De todas Essas rações Num único Grão Então Num grãozinho Daquele De ração Estrusada Você tem Aí Toda essa Porcentagem Que o trincaferro Joga fora Num único Grão de ração É por isso Que eu digo Para vocês Se for Para me ver Meu fundo De gaiola Cheio De sementes Hoje Quando o passarinho Come no trópica E aí ele quebra Só fica aquele farel Tem gente Que reclama Tem gente Que reclama Porque não sabe Como era Antigamente Que ficava Aquele tanto De sementes No fundo Da gaiola Passarinho Comia Jogava fora Ficava escolhendo Hoje Essa ração Para trincaferro De alta performance A base De frutas E insetos E sementes Ela é vendida Para caramba Porque tem um nome Bota na prateleira Tudo colorido O cara olha E fala desse jeito Vou levar Hoje Temos tanta coisa Boa no mercado Que falar de coisa ruim Ah Falar de coisa ruim É perca de tempo Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Te vejo no próximo E olha Traz mais um Paciência é tudo